Depois das denúncias de tráfico de drogas na Fafich, na UFMG, a direção da faculdade se reuniu na manhã de hoje para discutir o assunto. Estudantes, professores e servidores estão mobilizados para melhorar a segurança no prédio. Logo cedo, os alunos do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas se mobilizaram. Eles criticam o tom das denúncias. Para este estudante de letras, a divulgação foi preconceituosa. Segundo ele, o tráfico existe, mas deve ser discutido de outras formas. Desde que eu entrei aqui, esse problema da relação entre os alunos da periferia e os alunos, ele se estende. A discussão toda é sobre que forma nós vamos tratar os problemas que acontecem. Dado que o uso de drogas, que o tráfico, que a violência no Brasil não é algo novo, não é um problema que nasceu sexta-feira. A polêmica começou na última sexta-feira, quando um portal de notícias divulgou um esquema de tráfico de drogas aqui na Fafiche. A denúncia mostra a venda de maconha, cocaína e LSD no centro acadêmico da unidade. Alunos e funcionários dizem que o problema se tornou mais sério há cerca de um ano, quando pessoas de fora da universidade passaram a frequentar o centro acadêmico. Alguns deles estariam fazendo uso de drogas. A coordenadora-geral do sindicato que representa os trabalhadores da universidade afirma que muitos funcionários estão com medo de trabalhar. A gente já teve ameaças aqui dentro da Fafiche, em outros espaços, deixando claro que a Fafiche não é o único espaço, tem outros dentro da universidade. O nosso pessoal está com medo porque eles tiveram ameaça, tiveram roubo, furto na verdade, né, de computadores, de celulares, de bolsas e agora teve também tentativa de estupro. Então a gente não pode ser favorável a esse tipo de coisa, né. Sempre existiu, infelizmente, nas universidades públicas, a UFMG não é a única universidade, o uso de drogas. Geralmente era maconha, né. E, infelizmente, é um problema que é nacional, que é mundial e as universidades vêm sofrendo com isso, inclusive a UFMG. Desde sexta-feira, a Fafiche conta com mais quatro vigilantes que fazem o serviço de ronda por andar. Corteiros da unidade e a patrulha universitária vão apoiar o trabalho dos vigias. Para a estudante Sâmara, o clima de insegurança continua. Se está faltando segurança para mim, eu quero segurança, óbvio, né. Então, eu sou a favor que aumente a segurança ou mude o contexto. Eu não sei o que está acontecendo, tem que investigar qual que é a origem disso. Isso é um bom momento para se pensar questões mais estruturais da universidade, né, que é a marginalização e a força da presença da juventude negra dentro da universidade. Outro ponto que toda essa questão levanta é a utilização do espaço público, né, como que os cidadãos têm o direito de estar no espaço público, conviver e fazer o usufruto dele.